Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Cidade Curiosa e hoje vamos jogar a raposa e os gansos. Precisamos de 17 gansos e uma raposa. É um jogo que facilmente se constrói aí em casa e que dá muitas horas de muita diversão e muito raciocínio. O objetivo dos gansos é rodearem, encurralarem a raposa e este seria um exemplo de sucesso, vamos imaginar que estaria assim e que a raposa tinha que se movimentar, teria que ir para aqui ou para aqui, com este movimento os gansos tinham sucesso, tinham vencido o jogo. O objetivo da raposa é capturar os gansos, como é que ela faz? A raposa capturou um ganso passando por cima dele, vamos jogar um bocadinho para que isto fique percebido. Ainda dizer que a raposa se pode movimentar em qualquer direção, os gansos só se podem movimentar para os lados e para a frente, nunca recuar. Sempre daqui para ali ou lateralmente. Jogamos um bocadinho. Raposa ao jogar, pode vir para aqui. Um ganso a jogar, pode vir para aqui. A raposa pode, por exemplo, vir para aqui. Se o ganso não se mexer, ela pode o comer, pode o capturar ou se não for protegido, mas este ganso poderia proteger. Raposa a jogar, raposa a jogar, pode vir para aqui. Este ganso pode avançar, porque está protegido, mas este ficou desprotegido e a raposa pode o capturar. E seguimos assim até que ou a raposa capture os gansos, ou que os gansos, porque já se movimentaram todos, já não a conseguem encurralar, ou que de facto os gansos consigam encurralar a raposa. Espero que tenham gostado, que se divirtam muito e que joguem muito. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.